Boas-vindas, que é o professor Guto Maia, neurocientista da Faculdade Finassi e professor convidado da NSP Fiocruz, Rio de Janeiro, e tenho um prazer muito grande em estar participando do programa Cidadania Viva da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, formação de novos cidadãos conscientes, futuros líderes de todas as áreas, um programa referência que será para todas as cidades do Brasil e do mundo. Eu sou um homem branco, tenho óculos de aros pretos, lente transparente, cabelos grisalhos, barba, um cavanhaque branco, estou vestindo uma camiseta preta, atrás de mim tem um quadro expressionista colorido, com fruta e uma xícara, tenho uma logomarca da Finassi, faculdade que há 50 anos forma profissionais da saúde. Faço um trabalho junto à ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, de uma pesquisa, a escola tem 69 anos, a Fiocruz tem 123 anos, então o nosso trabalho é todo muito alicerçado nessas instituições sólidas de confiança em saúde. E o nosso trabalho é de saúde do cérebro. Então eu queria falar um pouco sobre a primeira escola do pensamento fora do padrão, que foi um projeto criado na pandemia, de inteligência solidária, graças à tecnologia assistiva, primeira escola do pensamento fora do padrão, ensino por outro caminho, exatamente para contemplar e privilegiar um segmento que teve um grande sofrimento na pandemia como todos nós, mas especialmente esse segmento que é o da pessoa com deficiência, pessoa neurodivergente, pessoa neurodiversa, pessoa idosa, pessoa em reabilitação, pessoa de alta funcionalidade e altas habilidades. Esse é o nosso núcleo de estudo e pesquisa. Esse segmento ou esses segmentos nos interessam para estudo e pesquisa da saúde, não da doença. O nosso trabalho é hiperfocado na genialidade que há nesses segmentos para a resolução de problemas complexos do cotidiano, porque a inteligência solidária e a inteligência de todas as outras possibilidades, inteligência espacial, inteligência emocional, inteligência em todos os seus meandros, ela acaba sendo muito mais desenvolvida nessas pessoas por uma questão até de sobrevivência, uma questão de enfrentamento diário, de grandes desavenças sociais no sentido cotidiano. Então, essas famílias também desenvolvem uma inteligência diferenciada. Então, esse aspecto que nos interessa para o nosso estudo, que tem a previsão de 10 anos. Então, nós criamos essa escola experimentalmente, que já está... foi lançada experimentalmente em janeiro de 2021, e tem no Caio Henrique o nosso porta-voz. Ele foi um dos primeiros que aderiu ao nosso projeto e logo de início se notou, ou notamos, o grande talento e o grande potencial do Caio. Então, ele se tornou o nosso porta-voz e é um símbolo, é um case de sucesso do nosso trabalho, nesses três anos de atuação virtual, presencial. Criamos muitos projetos já desde então, desde durante a pandemia e após a pandemia. Nós temos cinco áreas de atuação, que é desenvolvimento humano, reabilitação, inovação, ciência e tecnologia assistiva. E temos vários núcleos. O núcleo NESA, que é o núcleo de ensino superior adaptado, voltado para a pessoa adulta que tem dificuldade no ensino, no estudo. As portas se fecham para a pessoa adulta com vulnerabilidade. E temos o Instituto Ensino por Outro Caminho, que vai entabular todos esses dados científicos que nós vamos juntar nesses próximos dez anos. Nós temos a base, que é a formação de novos cientistas pesquisadores. Nós temos a própria travessia da década da reabilitação, como estamos chamando desse período de dez anos que vamos trabalhar. Temos a tecnologia para a humanidade também, que dá o suporte de tecnologia. Cada um desses núcleos é formado por muitas pessoas de várias partes do mundo que interagem, tem uma intersecção de profissões que formam esse conjunto e esse projeto que é um movimento, na verdade, de neurociência aberta, inspirado na ciência aberta, um movimento mundial de troca e compartilhamento de informação científica de uma forma solidária. Então, a Fiocruz é a maior representante desse movimento na América do Sul. E nós seguimos os 17 odds da ONU, os 17 objetivos sustentáveis da ONU nos dão as diretrizes das nossas atuações. Temos os pilares humanos do nosso trabalho, que são os líderes mundiais. Tem as mulheres fortes, tem mães atípicas, conselho de notáveis, case de sucesso e uma pesquisa que está sendo construída, que é a pesquisa do cérebro neurodiverso. Nós contamos com mais de 200 integrantes já, de várias partes, que têm seus projetos individuais e têm os projetos que nós desenvolvemos coletivamente. Então, é um trabalho em construção, em permanente progresso. Temos, assim, imenso orgulho de conhecer e acompanhar o trabalho do programa Cidadania Viva, essa formação de jovens em todos os níveis de atuação científica. Isso daí é muito saudável como informação relevante, como trabalho de construção cidadã. É um trabalho que temos muito orgulho de acompanhar. E, certamente, convidamos a todos os jovens que integram a Cidadania Viva a estarem conosco e se tornarem também pesquisadores científicos nos próximos dez anos. Então, a ideia é formarmos doutores com especialização em todas as áreas humanas que digam respeito a pessoa vulnerável. Então, esse trabalho estamos ajustando para 2032, uma vez tirando a defasagem dos dois anos da pandemia, e vamos construir novas propostas em todas as áreas que digam respeito ou que nos dizem respeito. Então, venham conosco. É um grande prazer contar com pessoas brilhantes. E, certamente, todos que nos brindam com a confiança têm trabalhos extremamente relevantes que vão ser cada vez mais divulgados e prestigiados. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança.